MPB-FM apresenta Instrumental MPB com Léo Gandelman Boa noite queridos ouvintes da MPB-FM, eu sou o Léo Gandelman e a gente começa agora mais um Instrumental MPB E hoje a gente tem a honra, a alegria de receber aqui um grande amigo, um artista multifacetado Ele toca flauta, piano, compõe, arranja, produz, entendedor profundo do assunto pizza Que a gente estava aqui falando antes de começar, sabe tudo, mas será que ele vai dar alguma receita durante o programa? Não sei, pelo nome de música ele trouxe aqui um playlist espetacular, uma receita para o seu relaxamento de domingo E aí, estou falando do Marcos Ariel, como é que está Ariel? Pô, tudo bem, graças a Deus, muito obrigado, um grande prazer, uma honra estar participando do teu programa Esse sucesso que promove a nossa música, mantém a música instrumental aí, incentivando jovens Inclusive a estudar, que eu sei que ouvem o teu programa, parabéns É, isso aqui é um espaço que a gente tem semanal, né? Que a gente trabalha com o maior carinho, procurando trazer uma diversidade da música instrumental brasileira E falando sobre diversidade, você é um cara que ataca nas onze, né? Você toca choro, jazz, samba, você tem muitas influências, o seu trabalho se espalha em muitos sentidos New Age, enfim, é um turbilhão musical, Marcos Ariel É, eu nunca trabalhei de trilha sonora, aquela onda de pegar um trabalho de trilha sonora Eu faço a trilha sonora onde eu estou, por exemplo, em Mauá, tocando lá, fiz um CD focalizado nas cachoeiras Los Angeles, aquele som é lei Aqui no Rio, é samba, maracatu, baião, choro e vamos na Lapa e vamos embora E essas são as influências do local, né? É, isso aí, o local influencia a música, mas você tem, dentro da sua composição, eu agora como ouvinte Você tem uma característica que fica clara, né? E no último show seu que eu fui assistir, ali no Vista Clube, né? Ah, legal Os grandes momentos do show, pra mim, foram as suas composições Ah, obrigado, pô E você já está com quantos discos, Ariel? Eu lancei uns 24, 25 LPs e CDs, né? Dentro dessa média, dessa cotação que era LP antigamente, né? E eu vou te falar, tô falando de brincadeira, que eu perdi a conta, porque teve relançamento, teve... Não, mas títulos, trabalhos são uns 25? É, é, é Bambu, Piano Brasileiro, Balé Sertanejo, Malabarista, Terra do Índio, Cenas Brasileiras, Noites da Lapa, Visconde de Mauá, Conversa com os Anjos, Piano, Piano Brasileiro, Piano com Tom Jobim, Magic Eyes, My Only Passion, Duo com o Rusto Almário, Dois Duos com o Rusto Almário, Hand Dance, 17 E vai por aí, sei lá 17, hein? É Você tá devendo 8 aí Duo com o Vitor Biglione 18 Bandazil 19 Marcos Ariel e Tigre Zalapa com o Zé Paulo Becker e Beto Cazes 20 É, vou lembrar, até o final do programa eu lembro Estou devendo sim Bom, você tá lançando um disco novo que depois a gente vai falar a respeito, mas vamos começar a ouvir a música que você preparou aqui pra gente Como é que a gente começa o programa? Bom, vamos começar ouvindo Bambu, que foi o meu primeiro LP gravado, comecei a gravar em 79, que você, foi um grande prazer ter a sua participação Depois a gente pode ouvir uma música do meu primeiro gig, minha primeira gig como pianista foi na banda Black Rio em 77, também lá naqueles tempos, Jorjão Mas você tá na gravação? Não, não, essa gravação é a gravação original, ainda com Claudinho Stevenson e tudo, mas a banda Black Rio, eu tava sendo um pianista, o Jorjão, me cataram e me chamaram, eu fiquei quase um ano tocando lá pra dançar no Morro da Urca Aí você espintava tudo É, tinha que ser, né? Claudinho Stevenson e Jorjão me passando as harmonias, o Jorjão me dava a dica, Ariel Fender aqui, ó, vai, peraí, aí me passava as dicas da levada, não sei o que, aquela coisa mestre, né? E depois a gente pode ouvir o nosso grande mestre também, com o Hermeto Pascoal, um CD produzido pelo Ayrton Moreno e Flora Purim, Brazilian Adventure Então esse é o turbilhão musical do Marcos Ariel Bambu, composição do próprio Ariel, título do seu primeiro lançamento Depois, Mr. Funk Samba com a banda Black Rio e encerrando o primeiro bloco, coalhada com o mago Hermeto Pascoal Vamos ouvir Música 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 Instrumental MPB Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 falar, então dê sua dica para o nosso ouvinte a minha dica, bom, eu estou lançando com muita satisfação o meu LP Terra do Índio, que foi lançado em 88, naquela nossa época, a Áurea do Free Jazz Festival, e depois após esse tempo todo, ele está saindo aqui no Brasil pela Muse Records, em CD o Terra do Índio e tem uma faixa bônus que eu falo, eu gravei um depoimento é um vídeo com um depoimento meu e com algumas cenas históricas, que eu tenho uma apresentação no Free Jazz, tenho um ensaio no meu estúdio de ensaio lá no Maitá tem a apresentação no Jazz Mania, então é uma coisa interessante e está sendo o relançamento desse trabalho. Essa faixa é uma faixa de interativa, né, para você ver no computador Isso, é um bônus que você vê no computador e é um vídeo, é bacana ter um depoimento Mas esse disco aí é o Terra do Índio? Terra do Índio, foi o disco que aqui no Brasil deu muito na época, tocava muito no rádio e que foi lançado nos Estados Unidos, foi eleito em 1989 pela Jazz Ease, entrou como um dos melhores lançamentos pelo Mark Holston, citado, né? E ele foi muito bem aceito lá nos Estados Unidos e o Ricardo Silveira já estava lá, me ligou falou, Ariel, vem pra cá que teu disco está saindo e você devia vir aqui também começar a fazer, trabalhar aqui aí eu peguei a Varig, nossa Varig e fui pra lá também nos Estados Unidos e fui muito bem recebido, graças a Deus conheci vários músicos e esse trabalho Terra do Índio realmente foi muito importante E você agora está lançando com Carlinhos Mills, né? Pela Mills Mills Records, é, o trabalho, poxa, fiquei super lisonjeado que ele me convidou ele é fã desse trabalho, um dia ele me procurou, me encontrou no bar no Lapinha, num show lá que estava e ele falou, Ariel, você não quer lançar aquele Terra do Índio? Está parado o trabalho? Eu falei, vamos embora. Aí saiu uma parceria minha com ele sem lei Rouanet, sem nada a gente fez mesmo no amor mesmo na raça É isso aí, cara, hoje em dia tudo é independente, todo mundo é independente todo mundo tem que ter raça, porque quem não tiver não vai, né? Então, estão todos no mesmo barco, estão todos misturados com a mesma farinha Isso, tá certo? Com o mesmo fermento, o mesmo óleo, o mesmo aí está a receita do Ariel depois tem que dizer as proporções A receita do Ariel então é a raça, não é isso? É isso aí É, e realmente isso é verdade você é um batalhador, você é um cara que está sempre, dá pra gente ver, sempre se deslocando em campo pra receber a bola e a vida prossegue, né? Valeu, obrigado Então, o que a gente ouve agora? Vamos ouvir Lua Branca que foi a faixa que mais tocava no rádio que tem a participação no vocalismo do Zé Renato Qual disco que é? Do Terra do Índio Lua Branca E a gente pode ouvir também uma música já de uma fase minha lá de Los Angeles mas morando lá direto ficando mais lá direto que foi o CD My Only Passion produzido pelo Dudu Sherman um grande engenheiro produtor e é uma faixa que tem a presença do Ricardo Silveira no violão e essa faixa até hoje ela é muito bem executada em FM, no formato do smooth jazz Bom, então fica aí a dica do Ariel que é o lançamento dele pela Muse Records que tem o novo título de Jazz New mas na verdade a Terra do Índio está aqui também então a gente já está desejando sorte para você nesse lançamento A gente ouve a música Lua Branca e depois Green Eyes de outro lançamento My Only Passion etc e tal Vamos ouvir A gente ouve a música 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 melhoria A gente ouve a música A gente ouve a música numa a Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu sou o Léo Gandelman, esse é o Instrumental MPB, recebendo hoje a visita do carismático músico, compositor, flautista, pianista, produtor... Ator! Eu sou formado, eu sou sindicalizado como ator desde 74. Eu fiz o Teatro da Juventude da Guanabara, viajei o Brasil inteiro fazendo a Ladinha, Lâmpada Maravilhosa, eu era o gênio da lâmpada. Você fazia também dublagem, não é? Em Los Angeles fizemos muita dublagem com o Mário Costa, que era diretor lá de um canal de... uma empresa de dublagem. Não falei, ele é multifacetado, turbilhão de emoções, Marcos Ariel. E agora, quais são os planos, Ariel, para o futuro? Bom, agora eu estou fazendo essa fase de lançamento do Terra do Índio, estou me apresentando em algumas casas aqui no Rio. Você está tocando aonde aqui no Rio? Aqui no Rio eu tenho tocado no Vista, no Estúdio RJ também, essa nova que era o antigo, Jazz Mania, que toda terça-feira tem algum lançamento, algum show instrumental. E na Lapa também eu toco no Circuito da Lapa, no Santo Cenário. E agora no Réveillon vou estar me apresentando no Queen Mary em Long Beach, fazendo uma noite de Réveillon, que é um navio, hotel lá em Long Beach, vou estar lá em Los Angeles. Em janeiro eu estou no Bahia Cool Jazz Festival, do nosso querido Mini Paulo, lá em Belém, que você já deve ter tocado lá, né? Que eu não fui ainda, que dizem que é sensacional. Isso tudo fazendo o lançamento do Terra do Índio. É isso aí, muito bom. Então, o que ouvimos então para encerrar o programa? A gente pode ouvir o Jorge Altuori, baterista, que foi, trabalhei com ele na Helena Pitchman, que eu, logo após a banda Black Hill, peguei essa gig com a Helena Pitchman, que foi uma escola sensacional. O Jorge Altuori era o baterista e ele foi um mestre para mim, porque ele foi presidente da Top Tape. Teve o trio Jorge Altuori, trio da época da Bossa Nova, que foi uma grande influência para nós, todos os músicos, né? Os trios da Bossa Nova. E o Jorge, ele foi um excelente músico, um cara, um músico companheiro, que incentivava, me deu maior força no começo da minha carreira. A gente vai ouvir a composição Triste Madrugada, aquele clássico do samba, né? Na interpretação do trio dele. E pode encerrar com a música que eu fiz para minha filha, Alice no Frevo, um frevo, do LP, do CD agora, Terra do Índio. E para encerrar o bloco. Legal. Então vamos ouvir Triste Madrugada com o Jorge Altuori e Alice no Frevo de Marcos Ariel. E para encerrar o bloco. E para encerrar o bloco. E para encerrar o bloco. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí eu falei, caramba, você é fotógrafo também Se inscreva no canal E aí E é isso aí, no próximo domingo A gente se reencontra às 22h30 aqui no Instrumental MPB Valeu, 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 valeu Com léu, valeu, valeu, valeu... E aí, valeu, valeu...